Mestre, qual o segredo da felicidade? Amar a todas as pessoas como a si mesmo? Até os bolsominhãos, hein? Não, porra! Cacai reage a Moro e Dalagnol, indigentes intelectuais, eles que se preparem. Mas a lição fundamental, eu não sou um profundo entendedor da Bíblia, sei muito menos do que os pastores aqui. É o mandamento principal de Jesus, desse país, infelizmente nesse momento, esses maus sentimentos, mentes, das pessoas, principalmente em Brasília. O Dalagnol é a pessoa que eu conheço, que eu já conheci. Eu digo isso sem ser um amigo próximo dele. Digo isso pelo que ele se dedicou e assumiu. Hoje não é um dia de falar de política. Tadinha. Tadinha, que barra. Tadinha, que barra. Tadinha, que barra. Fi... Fiado. Fiado. Ai. Tadinha.. Eschei de que tracetia. Tadinha, que barra. Que barra, ó, que tadinha. Fiado... Vi-a-do! Ai! Gente que traz sete, ó! Tadinha! Tadinha! Todo maçom que conheci era bem perdido, mas o Mourão bate qualquer recorde quando alguém não manja nada de direito. Solicitei ao Congresso a interdição imediata da cassação do deputado da Lagno ao Mourão, encontro da estupidez e ignorância. Vaza vídeo do filho do Lulo contando dinheiro em um restaurante. Ops, esse aí é filho do Bolsonaro. O vídeo sumiu. Eu posto de novo. Irmã Mônica pode não ter carro, mas tem uma grandeza e uma riqueza que a apresentadora da Jovem Pan nunca vai ter. Amor no coração e alegria de viver não se compra nem se conquista com dinheiro. Toda minha solidariedade à nossa irmã. E dizia que você nunca ia chegar aqui, né, irmã Mônica? Os reis te falavam, né? Os reis te falavam que eu nunca ia entrar neste lugar. Mas Deus, ele cuida do seu povo. Amém? E hoje eu estou neste lugar. Eu estou lá na rua quando o meu presidente passou. Amém? Porque eu não orei para subir a rampa. Eu orei para que o meu presidente subisse a rampa deste lugar. E ninguém pediu. Amém? Glória a Deus. De coronel Siqueira para a grande imprensa brasileira assunto Lula no Japão. Caros colegas, aqui estão a pautas para a OS próximos dias. Favor seguir o fio. Grato. Sabe, Lula já está no Japão há três dias e ainda não fez piadas com o tamanho do pinto dos japoneses. Precisamos de um presidente mais descontraído que conte piadas, diz um repórter. Bolsonaro era alegre e faceiro, com aquele jeito meninão que conquistou o mundo completa. Dom, Lula almoça sushi. Jornais gritam que isso é desperdício de dinheiro público. PL pede a CPI do sushi. PSOL critica o consumo de peixe. Imprensa é um anime. Bolsonaro levava o próprio miojo do Brasil para não gastar mais que dois reais por refeição. Isso sim, amar o país. SEG, leva isto ao lado de uma bandeira branca com círculo vermelho no meio. CNN ouve um especialista que é taxativo. Bandeira? Vermelha? É uma clara defesa do comunismo. Este homem claramente tem ligações escusas com a União Soviética, completa um jornalista. Ter, durante o almoço, Lula suja a gravata com a Shoyo. Janja corre na loja e compra outra. Imprensa descobre que o preço foi 2.000 em INS e faz um escandalo chega de corrupção, diz uma jornalista. Sérgio Moro é então entrevistado. Mas novamente ninguém entende o que ele diz. Cua mídia segue no gravata gati, até que alguém faz a conversão e descobre que 2.000 ienes são pouco mais de 12 dólares. Fernando Henrique jamais usaria uma gravata tão barata. Isso diminui a imagem do país, diz uma tucano, jornalista entre duas doses de uísque com Rivotril. Que Lula diz que está feliz por estar em Hiroshima para o G7. Imprensa questiona. Feliz em Hiroshima. Especialista e taxativo. Essa fala demonstra claramente que Lula apoiou os bombardeios nucleares de Hiroshima e Nagasaki por Vladimir Putin em 1945. Sex, Lula finalmente chega ao Brasil. Ao desembarcar, diz que está muito contente por ter o Japão como um país aliado. Especialistas são taxativos, sabem quem também era aliado do Japão? Sim, ele mesmo, Adolf Hitler. O meu avô, Ordan Bilinski, que chegou no Brasil em 30 de setembro de 1948, após urrussos comunistas. É na Ucrânia dos anos 30 que começa a luta da minha família contra o comunismo. Meu bisavô, Jerônimo, foi preso e condenado à morte pelo regime comunista. O seu crime, ser um... Seu crime, foi... Meu avô, Ordan, aos 20 anos de idade... Lutou por uma guerra mundial para libertar o... ...das garras do comunista. Então com isso ele te explica que o avô dele lutou ao lado dos nazistas contra o exército vermelho que acabou com os nazistas. Entendeu? O certo da impunidade aqui no Brasil, assim como o Bolsonaro saudou o Ustra, segue e daqui a pouco vira mais um herói nacional. Você achou bonito as palavras dele? Hitler, os anos gays. Se faz necessário a disseminação para evitar a fuga. Em caso de possível fuga, já temos os prováveis disfarces. Lula na presidencia, Dilma no... Haddad na economia, e nós aqui com o rabinho preso. Poupa... Tempo jurídico. Resolva suas tendendas com a justiça B. Quem foi o pateta que organizou esse golpe? J Camelo. Capital. Bibra. Marreco. Dinheirol. Color. Festival de Lakes dez Jameson Rose. Perépone. Quando مSA"? Por ano cheiro. Sul. Ponto. Plante. On the camera. Ponto. I am I candle. And you got me wanting you. Sobre a maior lenda urbana dos últimos séculos Gente, é só cobrar para despachar a bagagem que vai ficar mais barato Ah, e privatizar aeroportos também ajuda Preço médio de passagens aéreas bate record em 2022 e continua a subir em 2023 Segundo os dados da ANACA A tarifa média foi de R$ 644,5 no ano passado O valor é R$ 113 mais caro que o de 2021 E R$ 126 maior que o de 2019, antes da pandemia Por Vitor Facias e Marina Pinho Nígion São Paulo 1905-2023 Sim, com atualizado a 17 horas O preço médio da passagem de avião registrou em 2022 O maior valor na série histórica da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC Que começou em 2011 Dos 12 meses do ano passado Oito tiveram maior valor mensal no período analisado pelo G1 Segundo os dados da ANACA A tarifa média no ano passado foi de R$ 644,5 O valor é R$ 113 mais caro que o de 2021 E R$ 126 maior que o de 2019, antes da pandemia Os preços foram corrigidos pelo IPO atualizado até fevereiro de 2023 23